A história só se repete como farsa Por isso eu nunca acreditei em seu lado Aquilo tudo nunca ia acontecer de novo Mas eis aí agora o voto da maioria do povo A revetora da glória, a multidão regozizou Viva o artismo de viário, torra a Amazônia O personal morreu, fora de atrimônia A história agora se repete como história E quem não perdiu ao longe sobe na memória Quem disse isso não fui eu Foi o do jeito que já morreu Sem maneira calma, já morreu Então o primeiro amizade, já morreu Venceu a claridade, já morreu Fiquei por mim na cruz, já morreu Nova realidade, era errada e razão Venceu a claridade, já morreu Em no lugar geral quem disse isso não fica Quem deu início a ver que prova Sem mantexilo na meia E a gente não tem nada A gente não tem nada Temos como as escas em uma cidade chegado Sabes que estou ouvindo mais um grande Mesmo que temos que enfrentá-los sem saber que enfim é aquele fim Pena que o Brasil não tem caixinha pra caralho O que que ia ser do mundo é salvação de poder, não há mais lição e rendição A história só se repete como faça, disse Marx Mas essa é uma nova história que desceu o rei Temos pouco tempo pra evitar que enfim não tem um fim A história só se repete como faça, disse Marx A história só se repete como faça, disse Marx